Oi, tudo bem com você? Bom, então eu vim trazer aqui algumas dicas simples que podem te ajudar a desenvolver e ter mesmo essa habilidade de ter sonhos lúcidos. Primeira dica é uma das melhores, na minha opinião pelo menos, que é ter um diário dos sonhos, tá? Isso aqui me ajudou muito no trabalho com Hecat e também na oneromancia, que seria esse trabalho de adivinhação através dos sonhos. Tanto na comunicação quanto na adivinhação, ter um diário dos sonhos me ajudou muito. Inclusive, colocar, por exemplo, o celular para despertar no meio da noite pode te ajudar também, porque às vezes a gente tem, nessa interrupção brusca, a gente tem uma propensão um pouco maior a lembrar de algum tipo de sonho, tá? Então, anotar os sonhos é a primeira dica. Uma outra dica também é a indução do nosso psicológico, do nosso mental, para que a gente lembre, para que a gente acorde e tome consciência durante o sono. Essa técnica se baseia em fazer afirmações de que a gente vai estar lúcido durante o sono antes de dormir, tá? Você vai repetir para si mesmo ali quantas vezes você achar necessário que você estará lúcido durante o sono. Junto com essa afirmação, também é recomendado que você visualize, por exemplo, lembra de um sonho recente que você teve e se visualize nesse sonho se tornando lúcido. A sua mente começa a trabalhar nisso, o seu inconsciente vai trabalhar nisso também. Tem uma outra técnica também que se chama Wake Back to Bed. Ela consiste na gente acordar, né? Colocar um despertador ali depois de 5 ou 6 horas de sono. Ficar acordado ali durante 20 ou 30 minutos, mais ou menos. Esse é um método também bastante utilizado, né? Para induzir que a gente tenha sonhos lúcidos. A outra forma também seria trabalhar a meditação. Conforme a gente vai evoluindo, né? As nossas técnicas de meditação, tomar consciência, né? Lucidez durante um sonho também pode ser um pouco mais fácil. Porque a meditação, ela nos ajuda a reconhecer estados alternados de consciência. Isso pode ser extremamente útil para essa finalidade. Uma outra técnica também seria utilizar sugestões subliminares. Como áudios, músicas, sons que vão reforçar ali a sua intenção de ter sonhos lúcidos, tá? Pode até mesmo ser um áudio seu repetindo essa afirmação antes de dormir ou durante o processo, né? De pegar no sono. Uma outra dica também é observar os estágios do sono, tá? A gente tem dois estágios, né? O não-REM e o sonho-REM. O sono-REM, em português, ele significa movimento rápido dos olhos. Durante esse estágio, o funcionamento cerebral é muito semelhante da atividade cerebral de quando a gente está acordado. Basicamente, cada um desses dois ciclos, sono-REM e não-REM, ele se repete a cada 90 minutos e vai se repetindo ali, alternando durante a noite. Bom, seria basicamente isso, tá? Também é muito importante que a gente tenha paciência e persistência, tá? Porque o desenvolvimento, o treinamento do nosso cérebro, às vezes ele pode demorar um pouco. Mas com persistência, né? Uma hora isso acaba ficando natural, esse processo se torna algo comum para o nosso cérebro. Bom, então é isso. Espero ter ajudado e tchau, tchau!